A partir de agora vocês verão um pequeno resumo do filme do Amado Sonhador. Rush Pup é uma menina de apenas 6 anos de idade que vive em uma comunidade miserável isolada às margens do rio, chamada banheira. Ela está correndo o risco de ficar órfã, por seu pai está muito doente. Ele, por sua vez, se recusa a procurar ajuda médica. Um dia, pai e filha precisam lidar com as consequências trazidas por uma forte tempestade que inunda toda a comunidade. Vivendo em um barco, eles encontram alguns amigos que os ajudam. Entretanto, o pai vê com a única saída explodir a barragem de uma represa próxima, o que faria com que a água baixasse rapidamente e a situação voltasse a ser como era antes. Endomável Sonhadora recebeu 4 indicações ao Oscar, sendo eles melhor filme, diretor, atriz e roteiro. E sua protagonista se tornou a mais jovem atriz a ser indicada ao Oscar, com apenas 9 anos de idade. O filme foi produzido com um orçamento de 1 milhão e 800 mil dólares e vendeu 76.589 ingressos, apenas no Brasil. Foi lançado no ano de 2012 no Festival Sundance e possui a duração de 93 minutos. O filme é emocionante, pois faz mergulhar na mente de imaginação fértil de uma criança de apenas 6 anos. O filme é emocionante, pois faz mergulhar na mente de imaginação fértil de uma criança de 1 milhão e 800 mil dólares e 500 mil dólares e 500 mil dólares e 500 mil dólares. O filme é emocionante, pois faz mergulhar na mente de imaginação fértil de uma criança de 1 milhão e 500 mil dólares e 500 mil dólares,